Eu vou te mostrar como é que você analisa se vale a pena ou não pedir as custas parceladas no final do ano. Te falei que o primeiro erro muito comum é o advogado pegar e recolher o valor da parcela inteirinho lá em um único campo da greve, né? Não pode fazer isso, gente. Por quê? Como é que você precisa fazer? Vamos supor que você tá entrando com uma ação de despejo, tá? Aí você foi lá, você viu um modelinho na corrigedoria da ação do despejo, você já fez o cálculo todo certinho, você viu como é que vai ser essa greve. Gera essa greve só pra você ter direitinho lá quais são os campos, tá? Todos os campos dos atos dos escrivães, de todas as citações, intimações que você vai precisar no processo, né? Então, ou seja, os atos postais, do oficial de justiça, todos os percentuais legais, esse principalmente porque se você não botar lá na greve, não preencher, ele não vai gerar automático pra você, você vai ficar confuso do quanto você tem que recolher, a taxa judiciária, não esquece do campo de versos, todo mundo esquece do de versos, gente, e fica sendo intimado pra complementar por causa de uma bobeira, não esquece disso. Aí, ou seja, você preencheu tudo lá na greve. Gera essa greve como se você fosse pagar integralmente, tá? Na hora que você gera essa greve como se você fosse pagar integralmente, você tem lá todos os valores. Daphne, não tem problema de eu gerar uma greve e não pagar? Não, não tem problema. Você pode simplesmente só gerar a greve pra você ter essa greve. Você pode até juntar essa greve no processo, se for o caso, pra você ter ali como um gabarito, entendeu? Eu acho que pode ser uma dica bem interessante pra você. E aí, o que você vai fazer? O juiz deferiu o parcelamento, os ponhamos em seis vezes, tá? Você vai pegar cada campo daqueles e dividir por seis. E aí, você vai recolher em todos os campos, todas as vezes que você for fazer o recolhimento da parcela. É simples assim, gente. Não tem mistério, não tem segredo. Com isso, você vai fazer com que o processo ande redondinho. Com que o processo entre naquele ciclo virtuoso que eu expliquei pra vocês aqui agora mais cedo, tá? Você vai fazer com que você não seja intimado desnecessariamente pra complementação, pra correção. Isso é muito importante. É muito importante pro bom andamento processual, tá? Das suas ações.